O turismo foi um dos setores que mais tiveram prejuízo em todo o mundo. Vários países já abriram inclusive as fronteiras, enquanto aqui no Brasil a gente tem visto muitos estados voltarem aí em suas aberturas. O turismo é o tema do nosso Giro pelo Mundo de hoje com a jornalista Daniela Vargas. Ei gente, tá com saudade de viajar, né? Pois é, mas tá difícil. Ainda mais pra nós que estamos aqui no Brasil, onde é crescente o índice de contaminações pelo coronavírus. Viajar agora só se for virtualmente ou comigo, aqui no Giro pelo Mundo. Hoje nós vamos a três países lindos, saber como tem sido o impacto no turismo da Austrália, da Hungria e da Espanha. O turismo representa 12% do PIB espanhol e só no ano passado a Espanha recebeu mais de 80 milhões de turistas estrangeiros. Com base nesses números dá pra imaginar o tamanho do impacto de três meses de fronteiras fechadas no setor do turismo do país. Nós já estamos no processo de desconfinamento, estamos próximos a chegar no que se chama de nova normalidade por aqui. Os hotéis, restaurantes, museus já podem funcionar. No entanto, nas áreas que vivem basicamente do turismo estrangeiro, ainda não faz sentido abrir. Eu, por exemplo, estou em Menorca, nas Ilhas Baleares, que é uma ilha que vive quase 100% do turismo. E ainda nada aconteceu. Mesmo que a ilha não tenha nenhum caso de covid há mais de 40 dias, os hotéis estão fechados. Quase todos os restaurantes fora das cidadezinhas maiores estão fechados também. Em junho, o estado de emergência foi revogado na Espanha e as pessoas já podem viajar por todo o território do país. As fronteiras com os países europeus também já foram abertas. E, a partir de julho, 14 países considerados seguros também vão poder enviar turistas para a Europa. Mas o Brasil, por enquanto, ainda não. Então, com isso, espera-se que o turismo seja reativado. De qualquer forma, o turismo interno está sendo super incentivado, tanto na Espanha quanto na Itália, na França. E a grande esperança do setor vai ser no viajante interno esse verão, já que cruzar fronteiras nessas épocas, mesmo podendo, é uma coisa que muita gente vai evitar fazer. Tudo a peste se destaca como destino turístico pela sua história, arquitetura, localização geográfica estratégica e preços mais baixos. Contudo, durante a pandemia da covid-19, o turismo foi praticamente suspeço aqui na cidade. Com o aumento do turismo nos últimos anos, o setor já equivale a cerca de 10% do PIB na Hungria atualmente. A estimativa era otimista e previa que essa fatia chegasse a 16% em 2022, mas o crescimento tem sido comprometido pelo coronavírus. Cartões postais exuberantes, como o Parlamento, o Castelo de Buda, a Basílica de St. Stephen e as pontes sobre o Danúbio ficaram sem turistas por mais de dois meses. Em março, o número de pessoas que chegaram à Hungria já havia reduzido em 50%. O fechamento quase completo das fronteiras, o cancelamento de voos e de grandes eventos contribuíram para diminuir drasticamente o fluxo de viajantes. Dados do Departamento Nacional de Estatísticas apontam que a ocupação hoteleira por estrangeiros caiu 99% em abril de 2020, levando alguns estabelecimentos a fecharem temporariamente suas portas. Durante o período de emergência, o governo lançou uma campanha para conscientizar a população a ficar em casa e não se deslocar entre as regiões, evitando espalhar o vírus. Agora, outra campanha nacional busca estimular o turismo interno, valorizando atrativos locais. Em junho, a situação começou a normalizar com a reabertura das fronteiras. Em julho, os membros da União Europeia decidiram reduzir um pouco mais as restrições de viagens. Contudo, as limitações ainda continuam para aqueles países que não conseguiram controlar a pandemia, incluindo o Brasil. Olá, eu sou o Joseph Macedo, falo de Sydney, na Austrália, e hoje eu trouxe para falar sobre o turismo a Grazi Bassos. Grazi, na sua opinião, quais foram as principais dificuldades que o turismo sofreu no ano de 2020 aqui na Austrália? Então, Joseph, eu acredito que aqui na Austrália foi um pouquinho pior do que no resto do mundo, por conta de dois problemas. Claro, o primeiro foi o Covid, mas no final do ano passado e no início desse ano, entre esses dois períodos, a Austrália sofreu uma das maiores queimadas da sua história. Isso também afetou muito o país. E quais são as ações, as medidas que o governo australiano, o que eles estão fazendo para poder minimizar esse tipo de impacto? O governo está incentivando muito o turismo interno, junto com as empresas de aviação, eles estão vendendo passagens muito baratas para fazer com que o turista circule dentro do país e os serviços também funcionem. Além disso, Joseph, aqui na Austrália, o governo está implementando algumas ações incentivando o turismo, tanto de lazer quanto turismo de negócios. Existe um programa de especialização dos agentes de turismo e, claro, todas aquelas medidas de segurança e de limpeza que o mundo está adotando, a Austrália está também dentro desse cenário. E no que você acredita, o que você acha que vai acontecer com o setor de turismo australiano, de acordo com o cenário atual? Eu sou muito positiva com relação a isso, principalmente diante de todas essas medidas que a Austrália vem adotando. Além disso, existe um incentivo financeiro muito grande por parte do governo, eles estão injetando dinheiro em vários setores da indústria, isso dá um gás na gente de acreditar. Existe também uma especulação do que eles chamam de uma travel bubble, que seria uma bolha entre a Austrália e a Nova Zelândia de turismo. Então é mais um gás que a gente fica feliz em saber que o governo vai tentar esse tipo de ação. E, claro, depois que tudo isso passar, eu acredito que vai gerar um sentimento das pessoas quererem mais liberdade e viver mais experiências. Isso vai ser muito bom para o turismo. E eu estou muito positiva com relação a isso. Grazi, muito obrigado pelas suas informações. Direto aqui da Austrália.